Coisa ecológica, né? É de pimenta. Pode ser o quê? Pimenta. É de pimenta. Eu vou colocar, eu mesmo falei, bom pimenta, eu vou colocar, mesmo que eu quero ser doce, mas eu vou dar a diferença entre os meus amigos. Muito bem. Eu sei que fiz o nosso toque com a pimenta, mas eu tô com o bangerino. Vai com a pimenta da peste? A pimenta da pimenta. A única coisa que eu não posto no meu drink é nada que contiga corão. Não andemos pela estrada da Babilônia. Não, porém, não sei o mesmo, não. Não perca seu caminho. Não andemos pela estrada da Babilônia. Ah, tá certo. Não andemos pela estrada da Babilônia. 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 Ah, não perca seu caminho. Não andemos pela estrada da Babilônia. Não andemos pela estrada da Babilônia. Ah, não perca seu destino. Eu sei que a vida é cheia de muita decepção Vou viver a verdade com toda sinceridade Mas sei que o caminho certo não gera corrupção Quero ter consciência, é minha decisão Quero ter consciência, é minha decisão Não ande mais pela estrada da Babilônia Não perca seu caminho Não ande mais pela estrada da Babilônia Não perca seu destino Obrigado! Obrigado!